Boa noite, continuando, ontem não teve? Não teve? Transmissão, oração teve, claro, só não deu para transmitir, uma pena. Pesquisas sobre o mundo espiritual, publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 4, Salvação, editora Luque Zorins, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Quando nasce, o ser humano recebe uma missão com uma vocação para ser útil à sociedade humana, ou seja, dedicar-se à humanidade. Antes da gente nascer, é falado para nós, e a gente concorda, olha, você vai lá, vai fazer assim, assim, tá bom? Às vezes tem pessoa que fala assim, nossa, mas só isso que eu vou fazer? Eu quero fazer muito mais. Se compromete, verdade, às vezes não consegue fazer metade daquilo que deveria fazer, deveria fazer. Nasce com missão, todo ser humano, não é só missão em igreja, missão como ser humano, construir um mundo melhor. Fazendo aquilo que se aprimorou para fazer, o padeiro fazer o melhor pão do mundo. O pintor pintar maravilhosamente, ser justo, honesto, pontual, assim por diante. Você faz negócio com alguém, você cumpre. Essa é a nossa missão, né? Missão do ser humano. No entanto, por enxergar somente o lado superficial desse mundo, a maioria começa a se desviar de sua missão e não consegue desempenhá-la completamente. Sem que perceba, começa a ter sucessivamente atitudes ligadas ao mal. Querer levar vantagem em tudo, ser desonesto, egoísta, tudo aquilo que é maldade, né? Humanidade é... Você chama alguém para fazer um reparo em qualquer coisa na sua casa, se tiver mácula, vai vir alguém mesmo. Por um lado, é bom para você que foi enganado, porque ele impôs uma mácula. Quem nunca... Agradecer aquele que foi instrumento para limpar nossa sujeira. A gente amaldiçoa, né? Aquela pessoa foi tão... Fala para todo mundo, é desonesto, é assim, assim, assim. Olha, cuidado, não sei o que... Deveria indicar para todo mundo, né? Vai queimar a mácula de todo mundo. Todo mundo tem. Como o pensamento de Meshusama é totalmente invertido, né? A gente condena o mal, né? Meshusama usa o mal para um bem maior. Enquanto precisa, né? Precisa esmeril, precisa instrumento de purificação, precisa alguém para eliminar nossas nuvens. Tem que mais é agradecer. A pessoa está sendo utilizada por Deus, hein? A gente acha que demônio está utilizando. Pode ser também. Totalmente invertido. Pensamento ao contrário. Era da noite, era do dia. Tais atitudes transformam-se em máculas e impurezas que ficam acumuladas no corpo espiritual. Após a morte, ao se tornar um habitante no mundo espiritual, a limpeza minuciosa dessas mazelas é executada. Então, assim, aqui no mundo material, a pessoa corre, né? Da limpeza. Não quer. Corre, foge. Tenta se proteger de todo jeito. Não é? Mas lá não tem para onde correr. Não tem como. Impossível. Você fica lá, é, vai purificar. Aí purifica. Tanto uma vez, né? E lá não tem o corpo físico. É pior. O corpo físico, ele funciona como uma espécie de escudo para o espírito. É muito melhor, muito menos dolorido, inclusive, purificar enquanto tem o corpo físico. Sem o corpo físico. Imagina você com os nervos expostos. Encosta, dói. Demais. Aproveitar. Tem corpo, né? Para limpar o máximo que conseguir, né? Fiz muitas pesquisas detalhadas por meio de videntes que incorporavam espíritos de pessoas mortas. Eliminando as observações suspeitas e falsas, reuni pontos em comum de relatos feitos por esses espíritos. E acredito que não há enganos. No ocidente, alguém se notabilizou, né? Com isso. Francês chamado Allan Kardec. Igual o Meishu Sama fez. Meishu Sama também fez. Isso. E pegava várias pessoas que incorporavam, que não sei o quê, e ficava ouvindo, 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 como que é. Então, ele relata muito o mundo espiritual oriental. Do Japão, lá, aquela... O ocidental, ele cita alguns autores, como Oliver Lodge, que é mais ou menos essa linha do kardecismo. Então, isso que o kardecismo fala é engraçado. Quando a gente lê, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala de purificação. Só que ele tem um limite. Limite. Ele fala de purificação espiritual, não sei o quê, mas tem um limite, ele não vai além. Meishu Sama foi além, explicando como funciona em detalhes essa purificação espiritual. Chegando a falar dos erros da medicina, da ciência médica, né? Ou já no kardecismo, não fala. Não fala. Nada disso, né? Não atingiu, né? Porque ensinamento tem nível. Nesse nível, quando foi codificado, né? Os livros do kardec, quando ele juntou tudo. Ainda, primeiro, era da noite. Ainda, né? Início. Começo da era do dia, mas ainda era da noite. Nível que chegou ainda muito baixo. Meishu Sama nível muito alto, muito elevado. Muito elevado. Então, como ele mesmo fala, meu ensinamento veio para esclarecer os demais. E, realmente, quando você estuda o ensinamento de Meishu Sama, depois pega outros livros, vê que aquilo não está errado. Simplesmente incompleto. Faltando um pedaço. Um pedaço da verdade está ali, mas está faltando. E o que está faltando é, assim, essencial. Essencial. Faz toda a diferença, né? Como a lei da purificação. É, faz toda a diferença. Sem entender essa parte, dificílimo. O mundo espiritual do Oriente é verticalizado e o do Ocidente, horizontalizado. O do Japão é o mais vertical dentre os países do Oriente. Por essa razão, a hierarquia da sociedade japonesa é organizada verticalmente, enquanto no Ocidente, ela é baseada em ideias de igualdade. Gostaria que, ao lerem este relato, considerassem essa diferença, pois essa pesquisa foi feita no Japão. É diferente mesmo. Tem um ensinamento que ele fala assim, que é messiânico, que veio para o Brasil no começo, tudo japonês, né? Chega aqui, mundo espiritual, é tudo diferente. Estranha tanto. Mas tem pessoa que nasceu depois, encontrou a messiânica, se tornou messiânico. Mas antes de nascer, vida passada, estava no Japão. Tinha já ligação com o Meshussama, se não tivesse, não estaria aqui. Aí veio, como espírito imigrante, veio e encarnou aqui. Aí, às vezes, acha tudo tão... a pessoa é meio oriental. Você vê características da pessoa, meio oriental. Isso é interessante, tem que ter um olhar um pouco além da própria pessoa. Os três reinos. Originalmente, o mundo espiritual é composto por três reinos. O do céu, o intermediário e o inferno. Cada um divididos em três níveis, denominados como superior, médio e inferior. Então, o reino do céu se divide também em três. Superior, médio e inferior. O mundo intermediário também. Superior, médio e inferior. E o inferno também. Tem pessoa que está lá no fundão, tem uns que está no meio, tem uns que já está quase saindo. Graças a Deus, não é? A maioria das pessoas que vivem aqui, a esmagadora maioria, são as que não estão nem no céu nem no inferno. Intermediário. Uns próximos do inferno, já entrando, ou dentro. Outros já próximos do céu, ou já entrando. Mas a maioria mesmo é no meio. É no meio. É no meio. É no meio mesmo. Está ali no meio. Por isso, nossa vida é tanto alto ou baixo, né? Alto ou baixo. Uma hora está bom, uma hora não está. Uma hora está ruim, uma hora está bem. Né? Chora, daqui a pouco dá risada, né? Assim mesmo. Normal. Por um tempo, né? Conforme vai elevando espiritualmente, aí chora menos. Ri mais. Vai elevando, elevando, elevando. Pessoa vem, e você, ah, cacacacaca. Pega até mal. Mas a vixe do samba também era assim. Pessoa vinha, né? Falava, ah, não sei o quê. Ele reclamando, assim, de um monte de coisa, ele dava risada. Falava, como que a pessoa não entende, né? Não entendeu Achava engraçado A pessoa reclamando do sofrimento Não sei o que Interessante, né? Maneira dele ver as coisas Após a morte As pessoas comuns vão para o Yachimata Os extremamente bondosos Sobem diretamente para o reino Yachimata é reino intermediário Os muito bondosos Direto para o céu E os muito ruins Direto para o inferno O Yachimata no budismo é conhecido como Hakudono Tsuji Encruzilhada dos seis caminhos E no cristianismo É denominado purgatório Destino de um espírito Após a morte Pra gente saber, né? Qual o nosso destino Quando morrer É possível perceber O destino do espírito Ao observarmos As situações Que precedem O momento da morte As almas que irão Se dirigir ao reino do céu Percebem Quando vão morrer E sentindo A proximidade do momento Não o temem Chamam as pessoas Mais próximas E transmitem Seus últimos desejos Partem então Em estado De tranquilidade Tem reverendo Mitsu Nakahashi Ele conta Como que o sensei dele morreu Reverendo Nakamura Reverendo Ele chamou a filha Falou Senta É, sentou Ele falou Eu vou deitar No seu colo Ministra Jorei Que eu vou embora Morreu no colo Dela recebendo Para onde será Que ele foi Direto Lá para cima Já pensou Que maravilha Você é um Dormindo Também deve ser bom Você acorda Fala Ó Morri Quando a gente Já tem Essa convicção Do que vem Depois Você não fica Perdido Que nem quem é Membro De qualquer religião Já tem lugar Para ir Que nem quem Está aqui Todos vocês Quando for No mundo espiritual Lá tem um lugar Correspondente a esse Interessante Católico também Chega lá Tem Todo mundo Tem Tem uns que vai Dorme Esperando A volta Do Cristo Esquecheio Dormindo Evangelho Esquecheio De Evangelho Dormindo Porque sonem Aquilo que você Acredita Ponto espiritual O mundo Sonem Um dia Conversando Com o reverendo Hiroki Falando Sobre aquele filme Nosso Lar Nossa que bonito Tal, tal, tal Logo quando lançou Dez anos atrás Agora vai lançar O segundo Dez anos atrás Estava conversando Com ele Falando Nossa que bonito Tal, né Quando eu vi Ele viu também Ele falou assim É, mas Mas Do O mundo espiritual Da messiânica É incomparável Aquele que Próprio Meshussama Criou Para a gente Quando for Chegar Tomara que todo mundo Eu acho que sim Porque já está Trabalhando para ele Chega lá Ele vai falar Ele vai falar Pô Você trabalhou a vida inteira Vai fazer o que Depois que morrer Continuar a trabalhar Muda É, não tem corpo Talvez tem que Limpar um pouco Alguma coisa Purificar Tá, mas é Trabalho Tem Nos relatos No fim Desse livro Tem pessoa Recebe o Ricard lá Faz curso lá Interessante, né Muito interessante Mundo espiritual Fascinante, né As almas As almas que irão Se dirigir Ao reino do céu Percebem Tal O oposto Ocorre com os espíritos Que irão se encaminhar Para o inferno Ao confrontarem A morte Sofrem muito E experimentam Intensa agonia No final Já os que seguirão Para o Yashimata Passam para esse plano Normalmente Experimentam Uma morte comum E com sofrimento Razoável Na hora fatal Esse local É para onde A maioria Da humanidade Se encaminha Outro ponto Relevante Desrespeito A fisionomia Do cadáver Cujas características Também demonstram O destino Do espírito Os que foram Para o reino do céu Apresentam Fisionomia Corada Viçosa E sem nenhum Sinal de sofrimento Como se ainda Estivessem vivos Já os que se dirigiram Dirigiram Ao nível infernal Ficam com o rosto Escuro Ou azulado Já viram? Já foi? Velório Pessoal Parece estar azul Parece azul Bem escuro Roxo Roxo É Isso Esse Ainda vai sofrer Mais um pouquinho O que fez O que não fez Deus sabe O importante A gente Fazer o máximo Possível Para Não ir Ninguém Ninguém Quer Você é só Querer Não querer ir Não adianta Tem que fazer Por onde Se esforçar Plantar Virtude E tudo mais Não é fácil Aqueles que foram Para o plano intermediário Exibiam Um semblante Amarelado Representam A maior parte Dos mortos Em primeiro lugar Falarei sobre Os espíritos Que irão Para o plano intermediário Após a morte Eles atravessam Um rio Chamado Sanzu Neste momento Um Datsueba Encarregado Verifica A cor Da roupa Caso seja Uma mortalha Branca Não há necessidade De trocar Mas se for Uma roupa comum Deverá ser Substituída Por uma Branca Antes de Atravessar Esse rio Existem Duas teorias Sobre a travessia Do rio Em uma O espírito Atravessa Por uma ponte Na outra A tal ponte Não existe A travessia Feita pela Superfície Que não Contém água Mas abriga Inúmeros dragões Que remexem Seus corpos Como ondas E aparentam Ser A água Do rio Finalizada A travessia A roupa Branca Tinge-se De cor Para os que Possuem Maior quantidade De máculas E impurezas As vestes Adquirem Cor preta E De forma Paula Atira Passam Para o azul Vermelho Amarelo Até tornarem-se Menos intensas Entre os espíritos Que possuem Poucas máculas Os trajes Permanecem Brancos Portanto A cor Evidencia A quantidade De máculas De cada um O tribunal De Emadayo Em seguida Esses espíritos São encaminhados Para um tribunal Que no conceito Budista Chama-se Emano Chô Tribunal De Emadayo Diferentemente Do mundo material Que é corrupto Neste tribunal O julgamento É feito Com justiça Severa Sem ocorrência De favoritismos Ou erros Nessa ocasião Dependendo De quem Está sendo julgado O rosto Do juiz Emadayo É visto De maneira Diferente Os maldosos Juiz Parece um demônio Se você é pouco Amaro Juiz É tão Mestre Mestre Samba Falou Esse Emadayo Na verdade É Curito Contate No Mikoto Né Que foi expulso Da era do dia anterior Foi para o mundo espiritual Ficou fazendo o julgamento Lá Como ele Caiu Caiu um raiozinho Foi forte Foi forte Tá bom Tá queimando Então Ele ficou Com o emadayo Depois de 500 anos Metade do espírito dele Desceu Na terra Como canom Pra salvar Com muita misericórdia Sem extinguir Bem e mal Mestre Samba Falou Que Curito Contate No Mikoto Ia se manifestar Através da messiânica Pra julgar Os vivos Não vai atravessar Nem rio Nem ponte Nem nada Vivo Julgamento Enquanto você está vivo Isso acontece o tempo inteiro É interessante Eu acho muito interessante Essa foto De Meshussama Foto oficial Que ele escolheu Pra ser A foto oficial Do Altan Tem hora que você olha Ele está Tem hora que você olha Ele está Interessante Tem hora que você olha Ele claramente Está feliz com você Está satisfeito com você Mas tem hora que ele Não está gostando Interessante Você prestar atenção Essas coisas Isso é verdade Verdade Quem nunca observou Começa a perceber Olha bem na foto dele As vezes Ficando olhando assim Não percebe nada Mas quando você está Meio distraído Passando assim Você olha e vê Tem vezes que não precisar Nem olhar Para a foto Já dá para saber Se ele está Ou não está Feliz Ou não Depende Das nossas atitudes Depende de que caminho A gente está indo Ele tem hora que é bravo Tem hora que é tão amoroso Interessante Já A seguir O Espírito é posicionado Diante do espelho De cristal puro Que reflete Os pecados Cometidos Você fica na frente Do espelho E você vê Todos os erros Que você cometeu Durante a passagem Aqui pela terra É mostrado tudo Se você se arrepender É uma coisa Se você não se arrepender É outra coisa Depende Né Tem pessoas Que Praticam isso Você vê Se eu erro Se você se arrepender Maravilhoso Se não se arrepender Fica olhando Para ele Precisa arrepender Arrependendo Você nunca mais Quer fazer Aquilo lá Agora caiu a chuva Que bom Vai lavar tudo Todo mundo Trouxe guarda-chuva Tá vendo Sabedoria Esse é o caco Ele já tá lá Então O Bessusama fala Julgue constantemente A si mesmo Né A gente Às vezes julga O outro O outro fez isso Fez aquilo É errado Né Mas será que a gente Tá sendo Justo Com a gente Também não pode Olhar E falar Não Eu vou Para o inferno Não É não é ir Para o inferno É melhorar Melhorar Eu vou melhorar Isso Vou melhorar Vou me esforçar Mas tem que Querer Mas tem que querer Pedir para Deus Mostrar Como a gente Tá se comportando No dia a dia Não será bom Fazer 3, 4, 5 Vezes por dia Ou o tempo inteiro Essa consciência De você Como se você Estivesse em cima De você Vendo tudo Com a minha mãe Tomando conta De criança Você em cima De você Vendo o que você Tá vendo Fazendo Isso é Interessantíssimo Só que na correria Do dia a dia A pessoa Entra no automático Quando vê Já errou Aí Se a pessoa Tá consciente Enxerga Que errou Fala Puxa Errei Tinha um Ministro Que ia conversar Com o reverendo Falava assim Nossa reverendo Como eu sou burro Errei de novo Ele erra E era sempre A mesma coisa Não consigo aprender Errei de novo Ele arrependia Arrependia De manhã De noite Errava Esse aqui Sobe Desce Sobe Desce Sobe Desce Sobe Desce Não evolui Não evolui A gente precisa evoluir Precisa dar uma reforma íntima Como é falado no espiritismo Precisa Emadaio Então Consulta Seu caderno O qual contém os registros dos atos praticados E assim é feita a averiguação que prepara o julgamento Além de tudo Além de tudo Além de tudo Ele tem o caderno Com tudo É Não tem pra onde correr Não tem pra onde correr Registro Tem o caderno Tem a gravação de todas as suas vidas Interessante Interessante Vida de 1500 anos atrás Sabia direitinho O que tinha feito Onde tinha ido Com quem estava Quem ajudou Quem não ajudou Adquiriu uma Acho que talvez por causa da missão Tinha que saber Quando tem que saber É mostrado Não precisa preocupar com isso Querer saber Talvez se quiser saber Talvez é Mostra Talvez é enganado Tem muita enganação Tem espírito de raposa Vem pra enganar o ser humano No shintoísmo O tribunal é presidido por Haraido no Okami Que representa a manifestação Do deus Kunitokotate no Mikoto O mesmo que no budismo É denominado como Ema Dayo Então No shintoísmo Haraido no Okami Que é uma manifestação De Kunitokotate no Mikoto É o mesmo? Não Não é o mesmo Mas é Em essência É o mesmo Interessante né A mesma Mesma divindade Só que exercendo Função diferente Como você faz um clone de você Pra fazer alguma coisa Só que esse clone É subordinado a você Interessante né Como que é Mundo divino Politeísmo Monoteísmo Junto Um deus Que se transforma Em vários Incrível O veredito é dado ali E o espírito se encaminha Para o nível Que condiz com a sua pena O reino do céu Ou o reino infernal Tem mais Mas é Fica muito comprido Então amanhã A gente continua Não é Ou o céu Tem uns que fica Um tempo Mesmo antes De ir para o inferno Ainda tem chance Fica um Um espírito que Nessa vida Trabalhou muito Assim Orientando Então vai na mão Desse espírito Desse espírito Vai ficar tentando Orientar Fazer ele se arrepender Do que errou Para não ir Para o inferno Para ir para um lugar melhor Olha a importância Do arrependimento Não precisa Morrer Esperar morrer Para se arrepender Dos erros Dessa vida Nossa Também não é Para ficar choramingando Porque errou Não Arrepender É não errar De novo Aí arrependeu Você parou de errar Deus vai ficar tão feliz É como Você tem um filho Você fez seu filho Bater na cabeça Bater na cabeça Bater na cabeça Porque está errando Como que você fica? Triste Mas você fez seu filho Se arrependeu Aí ele se arrependeu Mas continua errando Continua errando Se arrependendo Errando Se arrependendo Errando Se arrependendo Você fica feliz? Ele continua sofrendo Mas você vê que seu filho Se arrependeu E parou De bater cabeça E foi para outro caminho Melhor Ah é Para você é a glória Né? E para Deus também Nosso pai Mesma coisa Isso que ele quer Da gente Tá bom? Muito obrigado Até amanhã Se Deus quiser Tchau 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 Tchau